O sistema rápido de transporte deve começar no próximo mês mas os questionamentos sobre a instalação já começam a chamar atenção na cidade O sistema rápido de ônibus BRS é conhecido no mundo todo e em breve será implementado em Nova Friburgo O corredor funcionará através de uma faixa identificada na via e servirá para uso exclusivo do transporte coletivo O uso é uma alternativa para desafogar o trânsito O projeto começou a ser discutido ano passado entre a Prefeitura, FAOL e FETransport e a novidade deve chegar em julho na cidade Primeiro nós vamos implantar o sistema sul que os ônibus vão parar na rodoviária sul os ônibus do sul vão parar na rodoviária sul vão pegar o BRS, vão fazer o sentido RJ pegando a McNeven, pegando a rua Moisés Amélio entrando na comandante Ribeiro de Barros depois voltando a pegar a RJ, que é a nossa avenida Conde Bittencourt indo até a rua 7 de setembro e retornando para a rodoviária sul novamente A mudança vai começar pela região sul por não precisar de obras como alargamento de pista Será necessário apenas a instalação de placas e a pintura de uma faixa para isolar o trecho Segundo o secretário, o objetivo é a melhoria do trânsito Para a solução do trânsito, uma melhora com certeza A gente tirando os ônibus que hoje circulam no centro da cidade você tendo 10% desses ônibus circulando obviamente que o trânsito vai melhorar bastante Para os comerciantes, a mudança vai prejudicar o estacionamento e dificultar a carga e descarga Saber ninguém sabe, a gente ouve falar aí mais ou menos que vai fechar a rua e não vai poder mais parar carro que o ônibus vai passar uma linha só de ônibus saber mesmo ao certo que ninguém sabe A gente só ficou sabendo isso através da imprensa mesmo ninguém falou nada, ninguém esteve aqui para falar nada Como que vai ficar o nosso comércio aqui? Sem poder parar carro, sem poder parar tanto o nosso quanto de pessoas que vêm para comprar, para vender, entendeu? Então a gente está preocupado com isso, porque nós não fomos consultados Então como que vai ficar? A gente queria saber disso Com a mudança, a rodoviária de integração será desativada A prefeitura discute transformar o espaço em um mercado municipal para que produtores possam expor os seus artigos mas ainda não há uma definição do que será feito Com o fechamento da rodoviária, a melhor opção para os usuários do transporte coletivo vai ser o uso do RioCard Ainda segundo a área de gerenciamento de projetos de Nova Friburgo o BRS será implantado ainda na zona central composta pelos bairros Jolaria, Cascatinha e Cônego e na região norte, nos bairros e distritos do Campo do Coelho Conselheiro Paulino e Rio Grandina